Fala galera, tem o bomba, bomba, bomba no São Paulo hein galera, que bomba é essa hein, jogador que estava um triste o ano passado de vir para o São Paulo, pode chegar agora já para a temporada 2022. Eu também quero falar com vocês também sobre outro jogador aí que é do Fortaleza também, que surgiu ontem na pauta aí, é outro jogador aí que Rogério Ceni pediu e pode integrar ao São Paulo Futebol Clube. O goleiro Jean, ele pode ser devolvido depois de ter feito um gesto de assim ó, de vapo, vou deixar para vocês aí, só antes gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição, nos ajuda demais, nós somos mais de 31 mil inscritos, graças a Deus e a todos vocês aí, eu conto com o seu like, com a sua inscrição, vem fazer parte da família Papo de São Paulo e daqui você não perde nada do São Paulo hein. E ó, sabadão nós temos estação Morumbi aqui no canal Papo de São Paulino com todas essas feras aí do estação, é o maior programa de tricolores aí da internet e em pouco tempo vai se tornar galera, o time que tem lá não tem como dar errado, não tem como não se tornar em pouco tempo o maior time de tricolores da internet, você não pode perder. E ó, já vou adiantando hein, vai ter prêmio lá hein. Olha aí o gesto feito por Jean, o vapo que resultou em talvez até um cancelamento da negociação por goleiro Jean, o Serro ficou muito chateado e pretende até não contar com Jean, vai conversar internamente e talvez o negócio será não realizado mais. E aí galera, você tá chorando ou você está fingindo? É porque veja bem ó, com o Serro Portenho podendo desistir do negócio do Jean, isso pode ser muito ruim pro São Paulo, porque o que o São Paulo vai fazer com o Jean aí? Seria 6 milhões que o São Paulo estaria contando aí, 1 milhão e poucos de dólares aí né, que daria 6 milhões aí, era um dinheiro que o São Paulo já estaria contando, até pra comprar o próximo jogador aí que eu quero dizer a vocês, aí essa grana não vem, o São Paulo não conta mais com o goleiro Jean, se o Serro desistir de Jean, será um grande problema aí pro São Paulo Futebol Clube ir nos próximos meses a administrar, Jean vai retornar e não sei se vai ter um novo empréstimo, o que vai acontecer, mas o que vem acontecendo é que Jean vem sendo um bom goleiro, fez uma temporada excelente lá no Serro e eu acho que ele vai ter mercado aberto aí em muitos lugares, aí o São Paulo não vai ter problema aí pra fazer negócio com o Jean não. Ó, outro jogador que eu quero trazer pra vocês, saiu ontem na pauta do Tricolor Paulista, é o meio campista Ronald, o jogador tem 24 anos, ele pertence ao Fortaleza, é um meio campista aguerrido, eu vou deixar pra vocês aí alguns pedacinhos dos lances de Ronald, pra vocês entenderem o jogador que vem pro Tricolor Paulista, o São Paulo quer chacoalhar o vestiário, o São Paulo quer chacoalhar o perfil de jogadores, chega dessas lesmas, essas tartarugas aí, o São Paulo quer jogadores aguerridos, de raça, de briga, de bril, pra essa temporada 2022 aí. Mesmo que a gente não ganhe nada, mas o São Paulo quer jogadores de bril, Rogério Senna e Muricy entendem que o elenco precisa ser mudado, e é já, é pra esse ano aí, vou deixar o pedacinho, você me fala o que você achou. Galera, esse é o Ronald do Fortaleza, um volante aguerrido, raçudo, que também pode fazer o segundo homem de meio campo, é um jogador brigador, tem chute muito bom de fora da área, o São Paulo vai trazer um volante um pouco diferente dos que tem no Tricolor, né, o São Paulo não tem nenhum assim que chuta bastante de fora da área, né, e o Ronald gosta muito de chutar, tem bom passe, é um volante aí que o São Paulo, o Rogério Senna indicou, o Rogério Senna quer contar com esse jogador pro São Paulo aí, hein, nessa temporada 2022 aí, ó, ó, é um cara aí que não é tão conhecido no futebol, é um pouco mais barato, mas é muito raçudo, é, se entrega muito, muito, bom na marcação, eu acho que ele pode agregar muito ao São Paulo aí, embora não seja um nome muito conhecido, né, mas é bom jogador, hein, diz aí o que você acha aí de Ronald no São Paulo, pelos pedacinhos que você tá vendo aí, você acha que pode agregar o Tricolor, pelo menos é raçudo, tem vontade e é muito brigador. A bomba no São Paulo, galera, é o jogador zagueiro Canu, galera, sim, Canu, esse Canu não é aquele Canu do Vitória, que falou assim que ia atropelar o São Paulo, aquele lá era um outro Canu, era um atacante, esse é o Canu que esteve tudo certo com o São Paulo ano passado, já tinha sido dado até como um jogador que já estava fechado, e aí o São Paulo tinha aceitado pagar a proposta do Botafogo, porém o São Paulo queria bater na dívida, o Botafogo não queria, e aí melou-se a negociação, mas o São Paulo entrou na pauta de novo por esse zagueiro aí, o ano passado o Botafogo queria 5 milhões, o grande problema é que o Botafogo subiu esse ano, e imagina-se que ele quer contar com o Canu pra Série A, mas o Canu é um baita zagueiro aí, galera, tem tudo pra se dar bem no São Paulo, vou deixar um pedacinho do vídeo aí, e vocês conferem aí esse zagueiro aí que pode pintar no São Paulo, o zagueiro Canu, aproximadamente aí 5 milhões em Canu. Esse é o jogador Canu, galera, um atleta alto, forte, rápido, brigador, tem um bom passe, tem passe longo, sabe sair jogando, tem uma boa bola aérea, tem uma boa técnica pra zagueiro aí, esse cara que o São Paulo tanto insiste e quer trazer ele, já faz mais de dois anos, o São Paulo aceitou pagar os 5 milhões no ano passado, porém queria bater em dívida, mas eu acho que esse ano o São Paulo vai pagar os 5 milhões sem querer bater em dívida. Um jogador muito bom tecnicamente, lembra muito o Arboleda jogando, hein, eu acho que vai acrescentar muito ao São Paulo aí, eu já quero ver esse jogador no São Paulo logo, chega, chega de enrolação, vamos trazer esse Canu logo aí, tem tudo aí pra esse cara se dar bem no São Paulo aí, ser um baita zagueiro aí, pro nosso tricolor paulista, foi destaque da Série B desse ano, hein, ajudou o Botafogo, jogou muita bola Canu nessa Série B aí. A ESPN cravou essa notícia de Canu ontem, então hoje vai viralizar, com certeza você vai ver em mais outros canais aí a notícia, talvez até com um pouco mais de riquezas em detalhes aí, pessoas que vão um pouco mais a fundo, mas aí galera, o que você achou? Você gostaria de contar com Canu no São Paulo Futebol Clube? E o volante Ronald? Você entende que é esse perfil que o São Paulo precisa aí, pra ter pelo menos no elenco do São Paulo, ou você entende que não, que não é uma boa? E o que o São Paulo vai fazer com o Jean, galera? Use o espaço pra comentários aí, deixe a tua opinião, a que realmente importa e interessa. Não sai sem deixar o seu like, galera, ele nos ajuda e nos motiva demais a buscar e a trabalhar muito mais aí, pra trazer vídeos de muito mais qualidade pra vocês aí, ó. Nós somos mais de 31 mil, 31 que eu tô dizendo, a gente já passou muito aí, mas eu tô fazendo surpresa pra vocês aí, então se inscreva no canal, vem com a gente, Estação Morumbi, sábado, às 9 horas aí, um abraço, fiquem com Deus. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades do seu coração, galera. Que se o seu coração estiver partido e sangrando, o Senhor, ele quer restaurar com o seu amor e a sua benignidade, benignidade. Grande abraço, fiquem com Deus, não sai sem deixar o like e a inscrição. Tamo junto, é nóis.